Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra, e hoje a gente vai ter mais um vídeo sobre DIL não hormonal, ou seja, DIL de cobre, DIL de cobre contrata, que é o que fazer quando eu identifico num ultrassom que o meu DIL está fora do lugar. Para começar, eu quero dizer para vocês que existem vários vídeos aqui no meu canal sobre DIL de cobre e DIL de cobre com prata, sobre, na verdade, todos os métodos anticoncepcionais, mas esses são os que eu mais foco, porque são os métodos que eu acho que são os melhores, que existem no mercado, por serem não hormonais e permitirem uma taxa de segurança contra a gravidez super alta, mas que não usam hormônios. Então, tem um vídeo especificamente que chama Sinais de Deslocamento de DIL, então recapitulando, quem tem DIL não hormonal, de cobre, ele precisa estar no lugar certo, se ele estiver fora da cavidade do útero, ou porque está no músculo, ou porque está no colo do útero, ele não vai ter a efetividade, ele não vai ter a segurança para prevenir gravidez, que nós estamos esperando que os estudos falam. Então, é importante saber que ele está no lugar, e se ele não estiver no lugar, algo precisa ser feito. Então, se você não assistiu ainda o vídeo sobre Sinais de Deslocamento de DIL, dá uma olhadinha naquele vídeo depois desse, porque eles são complementares, né? Então, uma coisa é saber que está fora do lugar, ou se está no lugar certo, mas uma vez que você identifica que está fora do lugar, e agora? O que dá para fazer? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Antes de eu começar, eu queria pedir para vocês, por favor, deixarem um like nesse vídeo, e se inscrever no canal, ativa o sininho, porque me ajuda muito na divulgação dos vídeos, e me sigam também no Instagram, que eu sempre posto várias coisas relacionadas à ginecologia, parto humanizado e sexualidade. Então, a gente consegue ir conversando por lá também. Bom, para falar sobre o que nós devemos e podemos fazer, né, quando o DIL está fora do lugar, primeiro a gente precisa entender qual é o lugar certo, e quais são as opções de fora do lugar. Nessa imagem que eu vou deixar aqui para vocês, a gente está vendo um DIL bem posicionado, ou seja, ele está no lugar certo, que é dentro da cavidade do útero. Quando a gente vai inserir o DIL, a gente insere com um canuto, basicamente, né, e é meio a cegas, a gente não está vendo o que está fazendo, né, o médico. Ele sente ali que está dentro da cavidade, tira o canudo e o DIL ficou lá dentro. No ultrassom, a gente pode identificar se ele realmente está no lugar certo, se ele acabou entrando demais e perfurando o músculo do útero, que é essa imagem aqui, ou se ele entrou de menos e ficou, em vez dele ir até o fundo do útero, ele ficou ali meio para baixo no colo do útero, que é essa outra imagem aqui. Então, a gente precisa saber aonde ele está, e quando a gente fala que ele não está no lugar, esse não está no lugar pode ser porque perfurou ou porque está saindo, está no colo do útero. E as condutas para essas duas situações são diferentes. Quando a gente identifica que esse DIL, ele está fora do lugar porque ele penetrou no músculo do útero, que a gente chama de perfuração uterina, esse DIL, ele tem que ser retirado. Por quê? Porque você não pode deixar ele perfurando o útero. Já na literatura, observando esses casos de que ele estava um pouco dentro do músculo, existem descrições de que o próprio corpo identifica que aquilo não devia estar ali, e ele pode começar a englobar esse DIL, ele pode começar a piorar essa penetração. Então, se o DIL está enfiado ali dentro do músculo do útero, perfurando esse útero, mas a cordinha ainda está para fora, parte dele ainda está dentro da cavidade, a gente consegue tirar por baixo, você consegue puxar o DIL e ele sai por baixo. Seja só puxando o fio do DIL, se ele estiver visível na vagina, passando pelo colo do útero, ou até fazendo um pequeno procedimento que chama esteroscopia, que é entrar com uma câmera dentro do útero pela vagina, encontrar a pontinha do DIL e puxar. Só que, e se a gente não fizer isso, né? Na literatura, existem descrições de casos de que o DIL estava dessa forma, parte para dentro da cavidade e parte penetrando, furando o músculo do útero, e que ao longo dos anos, ele foi para a barriga, porque o corpo meio que foi puxando ele para o outro lado, né? Não para o lado certo, que seria para dentro do útero, mas para dentro da barriga. E daí, quando a gente tem qualquer estrutura, né? Um corpo estranho, que a gente fala que são coisas que não são do seu próprio corpo, dentro da barriga, ali no meio do intestino, isso é perigoso, isso pode causar perfurações no intestino, pode causar com que uma coisa grude na outra, ou mesmo infecções, então tem que se retirar. Então, quando a gente fala de perfuração uterina pelo DIL, quando ele está metade para dentro, metade para fora, e parte dele, ou mesmo o fio, é visível na vagina, a gente pode tentar tirar por baixo, pela vagina, seja puxando o fio ou por esse procedimento que chama esteroscopia. Agora, quando perfura, e ele perfura muito, ele passa completamente o útero e vai para dentro da barriga, ou para dentro da bexiga, por exemplo, né? Se você perfura ou para cima, enfim, é muito raro isso, tá? Eu nunca vi na minha prática clínica, eu sei de casos, eu já estudei sobre isso, mas é bem raro. A perfuração é essa mais grave que você perfura completamente, né? Mas nesses casos, às vezes, precisa até fazer cirurgia, precisa abrir a barriga, né? Por vídeo, ou aberta mesmo, enfim, daí depende se você tem acesso a vídeo, né? Sempre é melhor vídeo, mas daí você entra realmente dentro da barriga para buscar esse DIU e tirar ele da onde ele estiver, caso ele tenha saído completamente do útero e esteja já fora do útero por causa dessa perfuração. Então, nos casos em que ocorreu uma perfuração, você não vai reutilizar esse DIU, né? Você vai ter que tirar e, se você quiser, você coloca o outro depois. E nos casos em que o DIU, ele está saindo, né? Em vez dele estar dentro da cavidade, ele está um pouquinho para fora. E parte dele, ou ele inteiro, está no colo do útero. Como o DIU não hormonal, o DIU de cobre, o DIU de cobre com prata, ele age no endométrio, ele precisa estar no endométrio. Se ele não está na cavidade do útero, que é onde ele vai agir, é onde ele vai fazer com que os espermatozoides não consigam caminhar naquela localização, ele precisa estar nessa localização. Se ele está em outro lugar, os espermatozoides podem passar pela parte onde ele está e lá em cima acabar gerando a gravidez e uma taxa de falha do método, que é o que a gente não quer. Então, se você faz um ultrassom e identifica que esse DIU está mais para baixo, a gente também tem diferentes situações. Ele pode estar só um pouco para baixo, mas toda a parte do DIU ainda está para dentro do útero. Quando você olha na vagina, você não vê o DIU saindo. Você vê só o fio, mas quando você faz ultrassom, você vê que parte dele está no colo. Essa é uma situação. Outra situação é quando você faz um exame especular ou o TOC, o autoexame do TOC, você sente que a parte dura do DIU, não só o fio, mas um pedaço do DIU, já está realmente saindo do colo do útero. Nessa situação em que parte do DIU já está saindo pelo colo do útero, esse DIU tem que ser retirado e descartado, porque a vagina tem bactérias. Então, essa parte ali que está em contato com a vagina, ela já infectou e você não vai arriscar colocar esse mesmo DIU dentro do útero, porque você pode levar as bactérias para dentro e causar uma infecção. Agora, quando o DIU está todo para dentro, mas parte dele está dentro do colo, então ele precisa ser colocado mais para cima, você tem duas opções. E isso vai depender se o seu médico faz esse reposicionamento, se ele tem o material para fazer isso e se você quer fazer isso, enfim. E também da posição, porque se estiver muito para baixo, talvez seja muito difícil reposicionar. Mas se estiver só um pouquinho, é um pouco mais fácil. Então, depende um pouco da situação, mas é possível pensar num reposicionamento do DIU, que seria você pegar a bundinha desse DIU com uma pinça bem fininha e empurrar ele, o mesmo DIU que já está lá, você só empurra ele para o fundo do útero. É possível tentar fazer esse reposicionamento. Nesses casos de reposicionamento, é muito importante que após o reposicionamento seja verificado se ele realmente mudou de lugar. E mesmo que ele tenha mudado de lugar, eu sempre gosto de fazer um ultrassom um tempinho depois, porque existe uma tendência, decidiu voltar a descer para o lugar onde ele originalmente estava. Então, quando ele está metade no colo, metade no útero, você pode tentar reposicionar e daí você precisa verificar se ele vai ficar na posição que você colocou ele, que é a posição correta, que é da cavidade, não no colo. Ou você pode optar também por já trocar, tirar esse e colocar um novo e esse novo sempre também verificar que está na cavidade. É importante saber que se você é uma mulher que já em algum momento teve um DIU que ele saiu do lugar, que ele foi para o colo do útero, que a gente chama de expulsão do DIU, isso seria o deslocamento do DIU. E expulsão é quando realmente seu corpo elimina. Às vezes a mulher vê que saiu na privada. É raro também, mais raro ainda que o deslocamento, mas é possível. Se você é uma mulher que já deslocou ou expulsou um DIU, isso não quer dizer que você não possa tentar pôr um DIU de novo. Talvez seja interessante avaliar qual que é o melhor formato de DIU, porque existem DIUs de formatos diferentes. E se você expulsou de um formato, talvez seja interessante tentar outro formato para ver se adapta melhor ao seu corpo. Mas isso não quer dizer que você não pode tentar de novo. Isso não quer dizer que você vai expulsar de novo. Você tem sim uma chance um pouco maior do que uma mulher que nunca expulsou de expulsar, mas não é 100%. Então você pode sim tentar colocar novamente um outro DIU. Se você tem DIU de cobre e está assistindo esse vídeo e está desesperada pensando será que o meu DIU está no lugar, calma, não é o objetivo desse vídeo. Esse vídeo é para mulheres que já sabem que o DIU está fora do lugar ou que tem DIU e está só estudando tudo sobre o método, né? Mas daí se você é essa pessoa, vá assistir o vídeo de sinais de deslocamento do DIU, onde eu explico quando que você precisa ficar preocupada se o seu DIU está ou não no lugar. E daí sim ir procurar um ultrassom ou um médico, enfim. Então espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui embaixo se vocês já expulsaram DIUs. Eu já acompanhei casos de mulheres que expulsaram 3 DIUs e que queriam pôr o DIU e que o quarto ficou, por exemplo. Então é tudo uma questão de você entender o que é o melhor método para você, qual que é a sua prioridade e ir atrás desse método mesmo, que seja um pouco mais difícil no sentido de ah, já expulsou, mas eu quero tentar de novo porque eu acredito que esse é o melhor método para mim, né? Então espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.